Olha, ali do outro lado tem um Driosauro, um Driozinho. Será que consigo passar essa correnteza? Eu acho que sim. Vamos tentar pegá-lo. Bora. Aí, ó, vamos lá. Vamos pegar esse Driozinho. Ah, Driozinho, tu é meu. Ah, tu é meu. Ele já sentiu a maldade. Sentiu a maldade, Drio. Ih, tá correndo. Ah, não, 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 ele vai escapar. Volta aqui, Drio, volta aqui. Aí, conseguimos. Bora, 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 bora. Onde será que ele tá? Eu vou utilizar aqui o meu nariz pra tentar localizá-lo. Aí, onde é que ele foi? Pra cá. Beleza, bora, 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 bora. Não podemos perdê-lo de vista. Aqui, ali tá ele. Ah, você é meu? Toma, consegui. Aê! Que caçada. Conseguimos pegar um Drio. Aí, ó, tava de bobeira. Perfeito. Agora eu vou comer um pouquinho. Tudo bem que ali aparece, ó. Tá parecendo que tá 100%, mas na verdade não. Não tá 100%. Eu tô aqui no sandbox, não vai dar pra mostrar pra vocês, mas... Ah, deve tá mais ou menos um 89%. Mas agora, a gente já enche a barriga, a pança. Aí, ó, pronto. Consegui encher. Opa! Tem um sucumimos lá do outro lado, olha lá, ó. Eu vou ameaçar ele daqui, já. Ó, tá ameaçando também. Ele tem que perceber que eu sou hostil. Legal que ele tá, tipo, aos 10 quilômetros de mim e eu já tô ameaçando ele, né? Porque a gente é calmo, galera. A gente é de boa, tranquilo. Vou sentar aqui do lado da minha carcaça. Pronto. E agora, caso chegarem outros Carnotauros, eu espero que chegue. Já que eu dei vários gritos aqui pra ameaçar o sucumimos do outro lado. Pode ser que seja... Que alguém tenha ouvido. E aí vão chegar até nós. Para se integrar ao nosso grupo. Que até agora tem uma pessoa, eu. Mas isso não é possível. Beleza. Vamos ficar aqui um pouquinho. Descansando. O sucumimos tá vindo. Mas eu acredito que ele vai ficar aqui no rio, ali, mais ou menos. Não sei se ele vai ficar por aqui onde eu tô. Até porque ele tem mais habilidade na água do que por terra. E, aliás, isso se confirma agora porque ele acabou de quebrar a perna. Olha lá, ó. Ele acabou de quebrar a perna, menino. Eu falei? Tem mais habilidade na água. Por terra... Olha lá, ó. Tá chorando agora. Olha só. Não é que de fato ele quebrou a perna? Eu vim aqui na água. Dar uma hidratadinha. Ele tá lá do outro lado. Ué? Ele quebrou a perna mesmo. Vou ameaçar ele. Isso aí. Vai pra lá. Qualquer coisa eu posso ir do outro lado e caçá-lo. Já que a minha carcaça já acabou. Posso ir pra lá, de repente. Será que eu tento pegá-lo já? Ah, eu tô full já. Aquela comida já estocou. Já está completamente na minha barriga. Então não tem necessidade de eu caçar agora. Mas eu posso expulsá-lo daqui. Seria uma boa. Eu acho que eu vou atravessar. Daí eu já faço isso. O maluco é brabo. Vou ameaçar ele já. Rapaz, tem que sair da água. Porque embora ele esteja com a perna quebrada. Ele ainda, né? Ele ainda tem grandes habilidades. É aquático. Vou ameaçar ele já. Aí, ó. Ele parece pequeno até. Eu só quero dar umas mordidas. E afastá-lo daqui. Vai pra lá, se comemos. Vai pra lá, menino. Olha, já tá em posição. Eita. Tá em posição já? Eu também. Aqui pra ti, ó. Ah, deu uma mordida? Tu dá uma mordida e tu dá um corridão daqui. Tu vai ver. Ó. Tá se preparando, ó. Tá se preparando. Agora. Ô, 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 ô. Deixa eu dar uma ameaçadinha nele. Aí, ó. Isso. Toma, mordi. Perfeito. Beleza. Um avisinho eu já dei. Vai pra lá. Esse aqui é meu território. Vai. Eu não quero te eliminar. Eu só quero te afastar. Vamos. Qual é que é, suco? Vai ficar chorando aí porque... Tomou uma mordidinha? Espero que eu não fique nervoso. Ué. E aí? Vai pra lá. Eu só quero te afastar daqui. Sai daqui. Vamos. Ele é bem... Resistente, olha. Eu acho que já vai acabar o sangramento. Tem que ir pra cima. Beleza. Vamos lá. Mais um ataque. Opa. Mais um ataque. Opa. Quase mordeu. Mais um. Opa. Beleza. Eu acho que ele já vai se ligar que... Eu sou perigoso. Nossa. Eu acho que daqui a pouco ele vai recuperar a perna. Vai pra lá. Eu não queria ter que te eliminar, mas... Você está me forçando a isso, comemos. Aqui tem coragem. Eu não quero fazer. Tô te dando brecha pra correr. Aí, ó. Opa. Opa. Aí, ó. Tô te ameaçando, bro. Não se ligou ainda? Vai. Sai daqui. E aí? Qual é que é? Ah, eu acho que ele vai curar a perna daqui a pouco. É. Eu vou ter que sair daqui. Vai pra lá, cara. Por favor. Ele tá mandando... Tá dando dó dele, galera. Tá dando dó. Tá. Vou dar essa chance pra ele. Beleza. Vou dar essa chance. Vamos sair. Eu já dei umas mordidas. Pelo menos isso já mostra que ele tem que ficar ligado comigo. Eu sou perigoso. Eu também... 100% aqui... Com a minha comida. Já tô cheio. Então não tem por que caçar ele. Vamos deixá-lo lá do outro lado. Vou tomar água aqui mais um pouquinho. Beleza. E já vou entrar no meio da floresta. Ficar mais ou menos por ali, né? Agora se ele ficar querendo me pegar... Querendo me caçar... Aí eu vou pra cima dele. Vou dar um grito pra alertar outros Carnotauros. E aí? Ninguém respondeu? Oh! Outro Carnotauro respondeu! Aí, ó. Viu? Sempre funciona. Vamos ao encontro desse Carnotauro. Aí, ó. Ele deve tá vindo agora. O outro ficou comigo e ficou com medo já. Percebeu que vai ter mais problema? E provavelmente já vai vazar. Vou dar mais um grito. Eu não... Eu não queria ter que sair do meu território, mas... Pra encontrar esse Carnotauro, provavelmente eu vou ter que fazer isso. Mas depois a gente volta. Não tem problema. Bora lá. Partiu. Aqui tem uma grande cachoeira. Olha só. Só quero ver se ele vai me responder. Vai, responde. Aí, respondeu. Peraí que eu dei de cabeça na árvore. Olha, ele tá pra cá, ó. Vamos lá. Vamos ter que descer por aqui. Duas horas depois... Ó, o Carnotauro me respondeu. E o Sucumimos tá vindo atrás de mim. Olha, só esse Sucumimos... Ele tá sendo puxado pela correnteza. Nada, 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 nada. O que que tem aqui? Olha, o Morandromelos. O que que tu quer, Sucumimos? Eu já deixei tu livre. Opa, tem o Carnotauro aqui perto. Perfeito. O que que foi? Ó, tá me ameaçando. Nossa. Eu deixei o Sucumimos livre. E agora ele tá me ameaçando. Eu tô batendo a cabeça na árvore freneticamente. Deu, consegui sair. Aí, ó. O que que ele quer? O que que tu quer, bro? Tem outros Carnotauros aqui? Ele tá olhando pra lá? Aí, ó. Chegam aqui. Pode vir, Carnotauros. Ó. Vai caçar o Drill. Caçou. Morri. Eita. Vamos mandar uma amizade pra ele. Será que vai responder? Não. Ó, ele foi embora agora. Beleza. Lá se vai ele. Aí, ó. Deixa eu me encontrar com esse Carnotauro, porque a gente tá meia hora gritando um pro outro. Eita, o que que foi isso? Um tiranossauro Rex? Eu acho que ele tá com problema. Ele tá gritando socorro. Vamos lá resgatá-lo. Eu estou indo, irmão. Dois mil anos depois. Ali, ele tá lutando com o T-Rex. Nossa. Opa. Então é com o T-Rex, amigo. Eu acho que vamos pegá-lo. Vamos pegar ele. Vamos pegar. Toma. Não. Nossa. Quase. Quase que ele me pegou. Passou perto. Consegui dar umas mordidas. Vamos lá. Não. Ele eliminou. Não. Ele eliminou o meu amigo. Não consegui salvá-lo. Infelizmente. Mas eu dei umas mordidas nele. Bom, galera. Vamos sair daqui, então. Vamos se afastar. E a gente já vai ficando por aqui também. Aqueles sucumimos. A gente acabou não se entendendo muito bem, né? Então, infelizmente, não vai dar certo a nossa amizade. Nós somos de espécies diferentes. Beleza. Vou saindo aqui, então. Valeu. Muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou agora em direção a este infinito. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.